E hoje completa um ano que a Arena MRV, a Casa do Galo, recebeu seu primeiro jogo. O Gabriel Marques preparou uma reportagem especial. 27 de agosto de 2023, o dia em que o Atlético apresentou a sua casa ao Santos e ao Mundo. Uma casa pintada em preto e branco. O entorno também alvinegro e com rostos do passado, presente e o futuro do Atlético. Mas teve um problema no tapete, que já apareceu logo na estreia. Algo que infelizmente acabou se tornando uma espécie de novela. Com episódios felizes, dias nos quais o piso era apenas um coadjuvante. Sem chamar a atenção, mesmo depois do final feliz. Já em outros momentos, assumiu um certo protagonismo, sendo eleito várias vezes o vilão. Um ano depois, o Atlético ainda esbarra na norma do plano diretor de BH, que não reconhece o gramado sintético como terreno permeável. O gramado está muito difícil, o gramado da Arena está dificultando bastante o nosso jogo. Acho que qualquer um dos outros dois estádios ali, que tem Belo Horizonte, vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje. Sobre a grama, é uma decisão que a gente já vem tomando, de ter uma grama sintética por diversos motivos. Porém, o quando é a pergunta mais difícil. O primeiro clássico da história da Arena ganhou contornos trágicos. Em campo, a derrota por 1 a 0. Nas arquibancadas, toda a polêmica causada pela retirada das portas, papel higiênico e os dispensers de sabonete dos banheiros. Torcedores do Cruzeiro danificaram 11 catracas e mais de 200 cadeiras. Um prejuízo estimado de mais de 100 mil reais. Um erro terrível da nossa parte. Nós não tínhamos que fazer isso não. A intenção de quem retirou foi de proteger o clube, mas é errado. Além do piso, também tem o problema no teto. Um material chamado lã de rocha foi colocado na cobertura da Arena para atender as demandas da Prefeitura das normas de poluição sonora. A solução adotada foi o tal do voice lift. Nada mais é do que uma captação sonora que faz com que esse som captado seja distribuído ao entorno do estádio nos mesmos tempos. Ou seja, quem está mais perto recebe o som mais rápido, quem está mais rápido, quem está mais atrás recebe um pouquinho mais demorado para poder ter essa uniformidade. Em termos financeiros, a Arena tem rendido um bom dinheiro aos cofres do galo. Desde o retorno do público aos estádios, por conta da pandemia do Covid-19, o Atlético teve 103 partidas com o mandante, sendo 60 delas no Mineirão e outras 32 aqui. E olha que mesmo tendo pouco mais da metade do número das partidas, a renda líquida somada na nova casa já é maior do que todo este valor arrecadado no gigante da Pompulha. Um ano de adaptação, um ano de Hulk Paulinho balançando as redes e um futuro com a certeza que o torcedor do galo tem uma casa para chamar de sua.